Grande amigo, grande parceiro, a época é o futuro empresário, o Márcio está já na negociação Ele é a sua conta do hilo do mesmo escritório, vai ficar massa demais E a gente está falando sobre isso, eu tinha o prazer de cantar um dia em cima Hoje eu estou realizando o meu sonho de cantar nesse palma aqui E sendo assim, eu gostaria de cantar uma música que eu regravei Eu fiz essa música através do Cairão e Cigã Depois da Marília, regravei o fim de sucesso lá no Brasil E eu tive o privilégio de regravar essa música Aliás, eu vou começar essa música e eu quero que vocês me dêem um presente Vocês me dêem um presente, tá bom? Pode ser? Vamos lá, Marília! Pegue suas coisas que eu estou aqui Esse an�ardamento você me herdea O amor é mentira, quer voltar atrás E já tem, não sei que só mentiras vou contar Se não acredito mais em todos os lados Não adianta brincar e sair E aí O amor é mentira, quer voltar atrás Entre o amor é mentira, quer voltar atrás Outro manhã, quer voltar atrás E aí O amor é mentira E aí O amor é mentira, quer voltar atrás E aí É só ir com o dinheiro Só que o taxe eu vou pagar Alô, oi, 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 oi Tô ligado pra te avisar Nesse lugar que vai sair Ela não pode mais subir Não vai vir ao dia em trás 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 Cansei de suas mentiras não voltadas Nesse lugar onde eu digo Mais vitórias e vagas Não adianta-me com a inscrição E o meu homem O homem carinhoso que ele te atua Pegarei uma boa sua maligua Não vai vir ao dia em trás E o meu homem carinhoso E aqui você Não vai vir ao dia em trás 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 Quem gostou, faz bater bom e gritar que é muito bem-vindo, viu gente? Obrigado!